Voltamos para o nosso bate-papo direto à presidência e voltando com esse assunto que deu muito já pano para manga aqui nessa discussão, já abrimos para vários assuntos, calçado de segura na cidade de Itaubaté, hoje recebendo aqui Marcelo Núncio, munícipe aqui da cidade de Itaubaté, lutador por essa causa da calçada de segura e nosso companheiro Salvador Soares, o vereador Paulo Miranda, por obrigações, teve que se ausentar, mas deixou um grande abraço a todos os telespectadores. Voltando para o assunto do vereador Salvador Soares, está vendo como é gostoso esse bate-papo? É um tema agradável, gostoso, a população quer isso da Câmara Escolha, a gente quer que assuntos, viu Marcelo, mas a população quer esses assuntos porque às vezes a gente comenta, fala no tribunal da Câmara, mas não sabe a dimensão que é um projeto e um dinheiro desse e a luta que os vereadores e o munícipe podem fazer. Não, não, e eu quero destacar aqui que os vereadores dessa casa sempre deram muito apoio. É lógico que eles têm que primeiro entender, tem um processo, mas esse processo, nós estamos desde fevereiro do ano passado no projeto de conseguir melhorar as nossas calçadas. E nós temos visto que na rua as pessoas já começam a ver a importância dessa questão e nos procuram para dizer, ah, eu vi a calçada, eu tenho o reclamo a Talvatec, é o perfil do Facebook, aonde concentra todas as informações sobre calçada segura. Tem lá uma apresentação que eu já fiz aqui na Câmara para vários assessores de vereadores, e tudo isso fez com que nós viéssemos aprimorando toda a questão para termos um jeito mais eficiente, econômico e saudável de mudar a vida do Talbatiano e mudar a perspectiva do jeito que as pessoas que vêm de fora nos veem. Porque se trocarmos as calçadas e as pessoas começarem a andar e sentirem a padronização no centro inteiro, eles vão pensar, falam, nossa, que cidade agradável, prazerosa, nossa, que bonito, podemos até pensar em mudar para cá. O que você acha, ô fulano, para a gente ter, ah, dá para ter negócio aqui, dá para fazer uma loja aqui, o comércio de Talbaté é grande, ele é forte, os bancos todos estão no centro da cidade. Tudo isso ficaria muito, muito, muito melhor se nós tivéssemos essa questão das calçadas definitivamente resolvida e entendida por você que nos assiste como uma forma de levarmos para o futuro. Até aqui, o que você vê na rua foi feito ao longo de 350 anos. Eu não posso dizer quanto tempo tem cada calçada, mas ela nunca foi pensada em ser ambientalmente correta, em ser educativamente planilhada ou sob um padrão só. Por quê? Porque nunca precisou e nunca teve outras cidades que tivessem essa referência. Hoje nós temos. E nós, quando comparamos Talbaté, nós queremos ver Talbaté à frente e nunca Talbaté a reboque do que as outras cidades estão fazendo. Mas, Marcelo, você como autor até dessa proposta, que é uma proposta muito interessante, assim, eu vejo que a sua proposta, digamos, que é como se fosse um processo educacional. E, na verdade, e ainda mais no serviço público, né? Porque, na verdade, as coisas não acontecem como na empresa privada. Na empresa privada, você vai, você ordena fazer, sair da noite para o dia, as coisas começam a acontecer. Isso na iniciativa privada. Agora, nós sabemos que na iniciativa pública, ela tem o seu tempo de maturação, de convencimento. Eu entendo que acaba sendo até um processo pedagógico e escolar. O aluno, ele não entra na escola hoje e amanhã ele já sai lendo. Ele entra, faz a primeira série, a segunda série e por aí vai. Sucessivamente ele vai aprendendo. Acho que o nosso grande desafio, liderado por você, naturalmente, é fazermos essa educação das pessoas, do poder público, da população, do comerciante, dos moradores, para que possa aprender que, desse jeito, esse processo de mobilidade urbana vai ser muito melhor para a qualidade de vida. Todos os cidadãos percebem a importância de se remodelar nossas calçadas. Todos. Você não vai ter um que vai dizer, não, besteira, mexer, eu recebo no Reclama Talvaté, muita gente falando que, ah, minha prima caiu, minha prima está no hospital, quebrou o fêmur, quebrou o saltinho, quebrou isso, quebrou aquilo. Meu tio, ele veio de fora e não conseguiu passar no poste. Todos acham que é importante, eu também acho, só que é o seguinte, quem que financia? Mesmo eu achando importante, mas eu tenho que fazer na minha casa. Eu fiz na minha casa? Não fiz ainda. Então, assim, eu acho que é esse tempo de maturação, de responsabilidade compartilhada, entre o poder público e sociedade, que nós estamos buscando. Dizendo o seguinte, olha, quem que vai financiar? Quando que nós vamos começar? Porque o ideal, nós sabemos que é o ideal. O mundo ideal nosso, nós sabemos qual que é. Porém, nem sempre o que é ideal é possível, ainda mais na iniciativa pública, porque nós sabemos que quem que paga a conta? Porque hoje você tem um orçamento, e aí entrando a questão orçamentária, nós hoje, se nós falamos assim, vamos investir apenas em calçada, tá, o governo vai alegar de onde vamos tirar o dinheiro? Lógico, das emendas que foram indicadas pelo vereador, mas o governo também, dentro do programa dele, ele tem um modelo que ele criou. Bem, eu acho essa dificuldade, por isso que eu tenho debatido e falado o seguinte, que é um processo educacional a médio e longo prazo, né? São José dos Campos, né? Tinha uma meta, começou desde 2012, ou 2010, se eu não me engano. O projeto Calçada Segura. Eles estão falando de 2020, tem uma região do centro, pequena ainda, com todo esse modelo de calçada, já com faixa exclusiva para cadeirante, para pessoa com deficiência visual, enfim. Esse desenho, esse processo, nós sabemos que a luta é árdua, né? E a disposição é muita. E nós somos aliados para isso, né, vereador? Exatamente, e eu vejo assim, com bons olhos, o seguinte, já deu o primeiro passo. Isso. Porque hoje existe a lei, e hoje existe uma verba orçamentária prevista dentro do orçamento, que não foi vetada pelo prefeito. Isso, foi aprovada. Foi aprovada, sancionada na íntegra. Então, isso mostra também, desperta também, que o prefeito também está com esse olhar. Começa a ficar vendo. Opa, peraí, tem esse dinheiro lá. Mas, vereador, 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 pense, pense como um prefeito. Se o senhor fosse um prefeito e tivesse a questão das calçadas sendo colocadas da forma com que nós estamos aqui debatendo, por que que ele já não trata de começar o processo e deixar uma marca na cidade? Exatamente. E deixar para sempre dizer, olha, fomos nós que tivemos a iniciativa de fazer, de propor, é isso que é importante. Agora, o que nós estamos vendo é que tem que partir da Câmara Municipal à força, para podermos ter a energia para, com um longo tempo, uma longa discussão, um longo processo de educação, ainda que nos falta, chegarmos a um ponto de vermos as primeiras calçadas sendo trocadas. Não, Marcelo, mas eu vejo com bons olhos, porque você veio aqui na Câmara Municipal, por isso que é importante, às vezes, esses debates, essas discussões, esses diálogos que a gente está tendo hoje, a oportunidade de convidar a população. Porque muitas coisas, igual essa iniciativa do Marcelo, que veio à Câmara Municipal e convenceu nós que seria importante para a cidade de Itabaté, trouxe aqui exemplos, trouxe São Sebastião, trouxe Caraguá, depois nós já fomos a Sorocaba, que participou desse CAF, desse investimento que hoje o município está pleiteando, esse investimento financiado por esse Banco Internacional, que onde você vai na cidade, tem ciclovia, tem iluminação subterrânea, tem o calçamento todinho, intertravado, então isso é um início. Eu acho que a população, ela não tem noção da força que ela tem, quando ela vem na Câmara Municipal e abre os olhos, como o Marcelo acabou de fazer durante esse processo, porque não foi da noite para o dia. Já faz um ano, faz um ano que veio, trouxe essa ideia para a Câmara Municipal, nós abraçamos essa ideia e estamos aqui hoje abrindo esse diálogo e trocando ideia, o que fazer, o que podemos fazer para pressionar realmente o Poder Público, o Executivo Municipal, através do Prefeito, de cobrar dele ações, principalmente no centro da cidade, onde circula milhares de pessoas diariamente, para dar essa resposta para a população. Olha, nós estamos fazendo, nós percebemos a necessidade de fazer isso e tentar resolver. E digam, digam, você tem que levar em consideração o seguinte, que hoje nós temos 2 milhões no orçamento, que isso não é suficiente para cobrir a cidade inteira, mas se a população achar importante e vir resultado da instalação, isso pode aumentar a todo ano, 2, 4, 6, para em 10 anos. Mas você avou até mais longe. Para em 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós temos a cidade inteira feita. Eu acredito, Marcelo, que a partir do momento que der o pontapé inicial, olha, nós vamos fazer uma rua, nós vamos fazer a Praça Epaminondas, vai despertar o interesse até das próprias empresas privadas. Eu gostaria de ser um empresário no centro da cidade e ter a minha calçada na frente do meu estabelecimento comercial totalmente acessível, tivesse piso podotático, com intertravado, onde um cadeirante podia acessar a minha loja com qualidade, um idoso poderia adentrar a loja dentro das condições das normas técnicas. Bonito, porque vai melhorar também a fachada do meu estabelecimento. Então, eu acho que essa questão de dar esse pontapé inicial também vai despertar o interesse dos próprios empresários da cidade. Até porque, Digão, vai tornar uma norma. Então, por exemplo, a pessoa vai construir uma casa que não tem calçada. Ela não vai ter mais que se preocupar com que calçada que eu vou colocar. Ela vai ter aquele padrão. É aquele padrão. Ele pode usar coloridos diferentes. Exatamente. Mas é com aquele material que permite que o solo permeie água, que entre água no solo e que não tenha que pensarmos em aumentar nossas galerias de água pluvial, porque com as enchentes que têm dado, é muito possível que essa água toda, que não tem onde permeabilizar, numa cidade que cresce como o Talvaté e torna tudo impermeável de asfalto, de calçada e de casas, leve automaticamente para esse leito, que é as galerias de água pluvial e acabe transtornando um lugar imenso. Isso desperta outras coisas, né, vereador Salvador Soares? A gente vê a calçada segura, mas a gente vê a dimensão que isso tudo. Você mexe com a sustentabilidade ali, você mexe com a questão verde da cidade, aí entra outras questões de outras cidades que já adotaram outros mecanismos, que é o próprio IPTU verde. As pessoas que fazem a sua casa dentro dos padrões, principalmente de sustentabilidade, que tenha o piso intertravado, que tenha uma área dentro da sua residência. Hoje que tem uma reserva de água, né, que tenha uma milha de água. Deve ter, eu não sei se tem, mas... Hoje é uma pessoa que... Em Guarulhos eu vou citar o IPTU verde. Que tem pessoas que têm a calçada com o piso intertravado, que tem impermeabilização do solo. Que uma parte do terreno dele seja com impermeabilização do solo. Não, impermeabilização. Não é impermeabilização, é impermeabilização. Que ele tenha captação de água de chuva, uma cisterna. Sim. Que ele tenha aquecedor solar. Ele ganha bem, ele ganha bom no IPTU. E abaixa no IPTU. Então, é um assunto realmente que está sendo muito proveitoso. E é interessante, digamos, quando nós tratamos esse assunto, Marcelo, você fala assim, eu tenho insistido na tecla da responsabilidade compartilhada. Porque assim, se nós jogarmos tudo nas costas do poder público, o poder público ele se limita. Mas nós temos parceiros que estão dispostos a mudar. Porque assim, eu entendo que o centro da cidade é um centro histórico. E se nós pactuarmos, se nós mostrarmos esse modelo para esses comerciantes, junto com o poder público, no município, eles vão estimular e vão inclusive cobrar. Eu acho que o que precisa, nós precisamos também, após a ideia, nós precisamos fazer um modelo e projetar no papel e levar e mostrar. Falar, olha, nós queremos esse tipo aqui. A Rua Sacramento, a Rua Duque de Cauchias, ela vai ter passeio dos dois lados. Você vai ter carro, não pode mais estacionar. Você cria um modelo porque as pessoas precisam sonhar e sonhar e elas precisam enxergar para poder sonhar. E aí, quando você mostra um centro histórico da cidade, ligando ali, lá a Eletro, até a Santa Terezinha, com uma calçada ampla, uma calçada com esses padrões que você está sugerindo, eu acho que ganha a cidade. E aí, nós temos que projetar, digamos, eu penso assim, projetar, fazemos até o croquis no papel e levar e divulgarmos isso. Olha, o reclamo a Taubaté, o reclamo a Taubaté está disponível para isso. O problema é falta profissional, né, Salvador? A Câmara não tem, você não tem, eu não tenho um profissional que vá lá e faça o desenho de como deveria ser, com base nisso, naquilo. Mas, está aberto para quem estiver nos ouvindo. De repente, ele vai na norma da BNT, muito fácil, vai na internet, pega a norma da BNT e coloque essas ruas que o vereador Salvador citou aqui, para serem a maneira como deverá ficar. Marcelo, mas eu vou até um pouco mais longe. Nós temos, assim, os principais centros históricos na região central. Imagina só, você tem uma calçada ligando a CTI, digamos, até a Santa Terezinha, calçada bacana, ligando da Santa Terezinha até a Igreja do Rosário, da Igreja do Rosário até a Capela do Pilar, da Capela do Pilar até a Igreja Santa Clara. Então, dá para você fazer um circuito, inclusive passando por bares, restaurantes, coisas assim que o centro da cidade é um centro bucólico. É possível fazer isso, só que é possível mediante essa discussão. A proposta, Marcelo, é que está a bater há 400 anos, pretende discutir isso. Eu acho que esse debate está sendo bom e nós vamos conseguir produzir muito mais material, não é, presidente? Nós somos da comissão. Exatamente. É com esse olhar, com esse olhar dizer o seguinte, olha, nós precisamos fazer uma coisa bucólica do nosso centro, que vai completar 400 anos. Não é qualquer cidade que tem isso. Até aproveitando, esse está sendo o primeiro programa direto à presidência, é para a população saber mesmo o que você quer discutir. Traga também para a Câmara Municipal uma sugestão de pauta para que os vereadores possam debater, amanhã pode ser debatida a saúde da cidade de Abaté. No próximo programa nós vamos falar de transporte, vamos falar sobre esporte. Então, vários assuntos que nós queremos tratar aqui, trazer convidados, pessoas que possam vir aqui, e somar como o Marcelo Nunes veio, somou, hoje aí o município de Abaté tem 2 milhões de reais devido à luta de um cidadão, morador da cidade de Abaté, que defende as coisas da cidade e quer ver a cidade melhor. Então, é esse o objetivo nosso, desse papo aqui na presidência, para que a gente possa debater assuntos importantes da cidade, trazido por você. Você, telespectador de TV Câmara, você, munícipe que acompanha a TV Câmara, traz essas ideias aqui para dentro. O que você quer discutir? O que você queria que a cidade fosse contemplar? Ou alguma ideia que outro município dá certo? Outras ideias que deram certo em outros locais? Trazer para a cidade de Abaté. Daqui sai uma discussão, daqui pode sair uma emenda, como o Marcelo sugeriu, que nós fizéssemos dentro do orçamento, para melhorar a qualidade da vida do Taubatiano. Então, nós vamos para um pequeno intervalo, depois nós voltamos direto à presidência.